Se você quer aprender a fazer um polimento da forma correta, ou você fez ou está fazendo um polimento e na hora de você puxar o brilho, meu filho, você está se matando e você não está conseguindo chamar aquele brilho maroto na superfície que você está efetuando o polimento. Ou às vezes até que você consegue puxar aquele brilho maroto, mas no outro dia ou depois da primeira lavagem o polimento fica todo esbranquiçado, fica mais feio que encorchar a mãe na beira do tanque. Pois é, meu grande amigo, esse vídeo é a solução para todos os seus problemas. Depois que você assistir esse vídeo todinho, você nunca mais vai ter dificuldade quando o assunto é polimento em pintura ou em repintura. E se você quiser aprender o passo a passo maroto com tudo o que eu sei, primeiro e segundo link na descrição deste vídeo. Oi! E se você não me conhece, muito prazer e seja bem-vindo. Eu sou o Caú, pintura automobilística e polimento para o aparo. Vai encarar a tua avó, vai? O Maganal é o seguinte, estamos aqui com a peça que já foi polida, é uma peça em repintura. E o brilho velho ficou bom, só que às vezes você não consegue extrair um brilho desse. Então eu vou fazer um vídeo aqui passo a passo, para você entender como que você vai poder puxar um brilho de uma peça. Como você vai fazer o polimento e porque às vezes o polimento não fica bom. Não é porque da politriz, não é porque dos materiais. Mas, embora você precisa ter uma base para você saber, aqui a gente tem uma peça que já foi pintada. Porém, no nosso mundo de polimento, existe basicamente dois tipos de polimento. Para você conseguir entender, vou repartir essa peça aqui em duas partes. Então aqui, eu vou repartir em duas partes, quase iguais. E eu vou precisar fazer isso aqui para você entender, ó. Nessa parte daqui vai ser repintura. E nessa parte aqui, pintura original. Qual que é a diferença? Essa parte daqui foi pintada por mão humana. E essa daqui foi pintada por robô. Por isso que é pintura original, as pinturas de fábrica. No mundo do polimento, você vai encontrar apenas essas duas ocasião. Ou repintura, ou pintura original de robô. Porque o ZT não está pintando ainda. Às vezes, você vai pegar um carro ou qualquer tipo de superfície que está original de fábrica. Então, o verniz original de fábrica, você não vai precisar ficar lixando. A não ser se tiver leves arranhões. Então aqui, você vai conseguir, de acordo com o que tiver a peça, você vai conseguir extrair um ótimo resultado. Para isso, você vai precisar do conjunto de politriz, de boina e de produto. Para você fazer um polimento numa pintura original. Agora, quando se trata de repintura, é uma receitinha de bolo. Por quê? Você precisa entrar com um corte agressivo. E aí, o que você vai fazer? Às vezes, você vai precisar lixar para corrigir o verniz. Às vezes, tem casca de laranja num lado e outro não tem. Isso daí, tem alguns profissionais que não sabem fazer aquela aplicação marotinha. Aí, você precisa entrar com um lixamento agressivo. Às vezes, nem precisa um lixamento agressivo. Às vezes, você vai usar a lixa menos agressiva. Uma lixa dois mil, dois e quinhentos. Eu falo na repintura. Só que aí, de qualquer forma, você vai precisar usar a famosa massa de polir. É obrigatório. Depois da massa de polir, aí você pode entrar com mais dois compostos. Refino e delustro. Principalmente, se o carro for com a escura. Às vezes, carro claro, o pessoal acaba usando só a massa de polir, tá? E às vezes, Magana, você está fazendo polimento e não vê um brilho de jeito nenhum. E 70 e 70 não vê um brilho. Então, ou às vezes, como eu falei, vem o brilho. Só que depois da lavagem, realmente fica tudo esbranquiçado, tudo embaçado. Aparece risco de onde não tinha e tudo mais. Então, eu vou fazer agora um teste na prática. Para você ver o que você vai ter que fazer e a forma correta que você vai proceder. A primeira coisa que você precisa fazer é um produto que eu vou te ensinar. Por quê? Você vai conseguir, no polimento, em espaço de segundos, fazer um processo como se estivesse lavando o carro. Para isso que serve o revelador de holograma. Para você conseguir identificar os defeitos na hora assim, rapidinho, na peça que você está polindo. Só que às vezes, o pessoal não tem condições para comprar um revelador de holograma. Vou te ensinar como fazer um revelador de holograma rapidinho. Para a gente chegar nessa peça e conseguir solucionar esse negócio quando o assunto é polimento. Vamos lá. Você vai fazer isso aqui. Que aí a gente vai para a peça para você conseguir entender o que eu estou falando. Você vai pegar água desmineralizada. Qualquer coisa, você dá um pause e lê certinho. Você vai colocar 300 ml da água desmineralizada. É um nome difícil virar da peste. Ó, 300 ml. 300 ml de água. Ainda agora, você vai pegar e vai colocar... Não precisa ser nessa ordem assim não, viu? É só para você entender. Você vai colocar 200 ml de álcool isopropílico. Você encontra na farmácia, farmácia de manipulação. Lembrando que tem que ser álcool isopropílico. E você vai colocar 200 ml. Eu já compro o galãozão. Ó. Mas aí você pode comprar pouca quantidade. E agora você vai precisar de detergente neutro. Eu coloquei aqui para ninguém saber que é IP. Ó, 2 ml. 2 ml de detergente neutro. Agora você vai pegar e vai jogar toda essa gororoba dentro de um borrifador. Moleque, olha que funilzinho feito de copo. Na pressa, na coxa. É isso. Agora você já tem já um revelador de holograma que o pessoal vende caro. Você já tem aqui feito de uma forma caseira. Por que eu vou te ensinar isso aqui? Agora veja bem. Normalmente numa repintura, quando o pessoal precisa lixar, usa essas lixas aqui, tá? Lembrando que toda regra tem sua exceção. Mas isso aqui é normalmente. 1.200, 1.500, 2.000. O primeiro erro é erro de lixamento. Por que? A lixa 1.200 é uma lixa agressiva. Falando para polimento. 1.500 é mais fina que a 1.200. 2.000 é uma lixa mais fina. Então, se você usar 1.200, obrigatoriamente você tem que usar 1.500 e a 2.000. Esse daqui são o processo. Três etapas do lixamento. Se você usar a lixa 1.500, você tem que vir depois da 1.500, 2.000. Que aí você vai conseguir apagar os arranhões da lixa anterior. Vou te dar um exemplo simples aqui, tá? E a gente vai fazer um lixamento nessa peça aqui. Com a lixa 1.200. E aí você foi e lixou a peça bonitinho. E o que que acontece? Essa peça, ela vai ficar fosca. Por que? Saiu a primeira camadinha do verniz. Ó, vou tirar com pano um véio mesmo pro pessoal ver que dá bom também. O importante é o pano tá limpo, tá? Esse aqui é o primeiro erro. Tem gente que vem com a lixa 1.200 e quer fazer o polimento. Dá certo? Dá, mas você vai sofrer virado uma mula véia. E pode ser que depois do polimento fica branco ainda. Qual que é o outro erro? Depois o pessoal vem com a lixa 1.500 e faz isso aqui, ó. Meu grande amigo, aqui você não trabalhou pra tirar os arranhões da lixa 1.200. Você não conseguiu arrancar. Você tem que fazer o quê? Passar em todos os lugares, ó, passar trabalhando pra você conseguir remover esses arranhões. Se não, não tem o que fazer, meu filho. Você tem que trabalhar, não adianta ficar com preguicinha, ó. Você tem que vir aqui, ó, lixar bem lixadinho, tá? Bem lixadinho, tira todos os arranhões que a lixa 1.200 deixou. Você tá refinando o arranhão. Logo depois disso aqui, você vem com a 2.000 e passa a 2.000 bem passada, tá? E aí acontece o quê, ó? O pano tá sujando porque é tinta PU, tá? É por isso que eu não peguei outro paninho ali. Porque depois tem que lavar e eu tô evitando a fadiga. O que que aconteceu na peça? A peça era dessa forma brilhante e ficou dessa forma fosca. E aí tem pessoas que não conseguem puxar o brilho aqui. Vou te mostrar como que você vai puxar o brilho dessa peça. Agora a gente vai fazer o polimento nessa peça, nessa parte. E eu vou te mostrar os dois erros que faz o polimento ficar ruim, tá? Vou tirar aqui só pra poder melhorar. Primeira dica do cacau. Você vai pegar massa corrida. Meu Deus, massa corrida, vixe! Você vai pegar a massa de polir e a gente vai espalhar na superfície. Você não precisa de muita massa pra você fazer um polimento. Você vai tá gastando um produto à toa, tá? Vou te mostrar aqui o que acontece, ó. E um pincel. Meu filho, já deixa um pincelzinho reservado pra aplicar massa de polir, pra passar massa de polir, ó. Pra você não ficar lambrecando a mão. A gente vai pegar aqui, vou passar bastante pra você ver, ó. Olha o que acontece. Isso aqui faz uma sujeira terrível. Por isso que o pessoal fala assim, nossa, massa de polir faz uma sujeira. Porque passa isso aqui. Isso aqui você consegue espalhar na peça inteira aqui, ó. Olha isso aqui. E sobra massa ainda. Você vai precisar só disso aqui, ó. Olha o monte que tem aqui. Não! Não solta muita massa assim. Você vai tá só encarecendo o trabalho. E não vai tá adiantando nada. Mas eu vou fazer um polimento dessa forma mesmo. Você vê o que vai acontecer, ó. Então isso daqui vai prejudicar o polimento. Vai sobrar massa. E o segundo erro é você não conseguir trabalhar na peça de acordo. Tem que trabalhar na peça com a politriz. Vou pegar a politriz. Na politriz, essa primeira etapa, você vai usar 1.800 RPM, tá? Vamos colocar menos aqui pra você só entender o negócio. Olha aqui. Ah, calma. Mas não vem brilho. Também passou pouco aí. Vem? Pode passar com gosto. Pra você entender e você conseguir puxar o brilho, que tem pessoa que nem assim consegue puxar o brilho. Você vai passar cinco vezes no mesmo canto da politriz, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Calma. Não veio brilho. Por quê? Não aqueceu, entre aspas, o verniz suficiente. Vamos colocar no 1.800 agora pra você ver, ó. RPM, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, tá bom. Puxou o brilho, mas não ficou bom não. Agora eu vou te mostrar por quê, ó. Trabalhou pouco. Aqui, ó. A massa deu uma esquentada. Fica água na boneca. E vem aqui de novo, ó. Ó que vai sair, ó. Tá? Então aqui, mesmo se você passou cinco vezes, o brilho não tá perfeito. Meu filho, trabalha na peça. Ó. Até sair brilho. Ó. O que que acontece? O brilho veio. Agora eu vou fazer mais um teste aqui, ó. E lembrando que eu tô trabalhando assim porque tem muita massa. Eu passei massa demais. Vai dificultar até o serviço, tá? Ó. Eu vou querer estragar minha peça? Não. Então aqui eu vou, ó. Deixar bem de levinho, tá? Agora eu aumento a velocidade. E aí, tem meus grandes amigos que só faz isso aqui. Olha que bonito. O brilho da peça já veio. Aí o pessoal vai lá, ó. Passa um pano. E aí. E a peça fica brilhando. Essa peça, quando lavar, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Por quê? Excesso de massa, primeiro erro. Segundo erro, a gente não trabalhou bonito nessa peça. Aí tem pessoas que vai e só vai ver quando lava. Com esse produto que eu acabei de ensinar pra você como que faz, é um produto milagroso. Olha o que que vai acontecer, ó. Eu vou colocar aqui no pano, tá? Pode ser na peça também, que é muito mimimi nesse polimento. E agora eu vou fazer aqui, ó. A passada nele, ó. O que que vai acontecer? Esse produto, ele vai secar rápido. O álcool isopropílico, ele vai evaporar rapidinho. Ele vai molhar a superfície e vai secar. Imitando uma lavagem. Vai aparecer todos os defeitos da peça. E o que que acontece com a peça? Ficou esbranquiçado. Isso que eu quis errar e não consegui nem errar direito. Às vezes, acontece o que? Na maioria das vezes, fica assim, ó. Principalmente aqui, que não trabalhou muito. Aqui, fica cheio de massa. Porque você puxa o brilho, você não trabalhou com a massa. E o brilho não vem. Vai ficar massa. Aí fica tudo esbranquiçado. E às vezes, aqui, você pode ver que o brilho, ó. Apareceu todas as marcas de lixa. Então, você tem que trabalhar com a lixa certinho. Se acaso necessitar de um lixamento. E por isso que o polimento fica assim, ó. Fica esbranquiçado. Fica dessa forma. E não vai ficar assim. Então, o que que você tem que fazer? Passa pouca massa. E depois, você vai trabalhar. Bem trabalhadinho, na superfície. Agora, vamos fazer o polimento certo aqui. Pra você entender, ó. Tá vendo? Pouca massa, mas bem espalhado. Isso aqui já é o suficiente. E é por isso que você tem que trabalhar, meu filho. Ó, vamos colocar no 1.800 aqui, ó. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Puxou o brilho. Puxou. Mas não ficou bom. Ó. 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 O que é trabalhar, ó. Vou diminuir a velocidade. Aí, aqui, eu vou ter que trabalhar mais. Por quê? Velocidade baixa, ó. Ó. E agora, Carl? Só isso? Não. Então, eu vou vir com um pouco de água. É bom, água pura. Essa aqui tá com detergente, tá? Porque a massa é base d'água. Então, se fica algum resto de massa aqui, ó. Ó. A própria água vai mostrar. Ó, como mostrou aqui, ó. Ó. Olha aqui, como mostrou. Agora eu venho, ó. Trabalhando. Vai. Baculeja. Baculeja. Vai e volta. 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 Por que vai e volta? Pra não ficar muito quente aqui e sair verniz com tudo. Ó. Vai e volta. Vai e volta. Lá na quininha. Vai. Cai fora, volta. Ai, 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 ai. Vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Agora eu já aproveito. Já posso colocar no 1.400. E agora vamos passar o revelador de holograma de novo. Lembrando, qual que é o jeito certo, Carl? Você vem aqui, ó. Porque não pode encharcar. Você fez isso, vai molhar rapidinho a peça. Presta atenção. E já vai começar a evaporar, ó. Rapidinho. Ó, como que já vai evaporando. Tá vendo? Vou passar desse lado aqui agora, ó. Pra dar uma espalhada. E aí, meu grande amigo. O que que vai acontecer? A peça vai ficar polida. Bonita. Olha as lâmpadas lá. Tá vendo? Essa daqui é a forma que você faz polimento. Por quê? Porque na massa de polir tem lubrificante. E às vezes o lubrificante da massa dá o aspecto que tá polido. Porque é do lubrificante que dá brilho. Mas não é porque tá polido. O verniz tem que trabalhar no verniz, beleza? E é desta forma que você vai fazer um polimento em repintura. O mesmo processo que eu fiz aqui, você vai fazer aqui. Você vai fazer o polimento. Não precisa vir com boina de lã. Pode vir com a politriz roto-orbital. Que vai ser assunto pro próximo vídeo. É só você deixar nos comentários. E você consegue fazer um polimento e deixar brilhando. E não perder o brilho jamais. Assim, nunca mais perde o brilho. Eu sei que você gostou do vídeo. Então dá uma curtida. Dá um like maroto. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis. Fui. Se inscreve no canal. Tchau.